Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos usaram dados da missão Gaia, da Agência Espacial Europeia, e conseguiram fazer o maior mapa tridimensional até hoje, que mostra a distribuição dos buracos negros ativos, dos famosos quasars, pelo universo. Um mapa muito importante, principalmente para que a gente possa estudar a distribuição da matéria escura, entre outras coisas. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Já sabe quem está aqui hoje com a gente, mais uma vez, é a grande Insider Store. Isso mesmo, lembrando que nós estamos no mês de março, e o mês de março é nada mais, nada menos do que o mês do consumidor na Insider. Então, é o seguinte, você que está acostumado com os 12%, agora não. Agora, durante o mês de março, é 15% de desconto com a Insider, usando aí o nosso cupom, o nosso cupom aí, SPACE, que você vai ter direito a 15% de desconto em todo o site. Lembrando sempre de toda a tecnologia embarcada na Insider, como a Tech T-Shirt, por exemplo, aquela camiseta preta que não desbota, que você lava ela rapidamente, ela seca, que você já joga no corpo, ela já toma forma do seu corpo ali também, de maneira muito rápida. Não deixa liberar o odor, então você pode usar ela o dia inteiro. Nesses dias quentes, então, maravilhosa a Tech T-Shirt da Insider Store para você usar. Se você não conhece, agora é a hora, porque durante todo o mês de março, é 15% de desconto no site da Insider, porque é o mês do consumidor. Então, vou deixar o link aqui, você usa esse link aqui, para ir direto lá no site da Insider e adquirir a sua. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E hoje vamos falar de uma das missões mais interessantes de todos os tempos, a missão Gaia da Agência Espacial Europeia. Para quem não conhece, a missão Gaia tem como objetivo medir, de forma muito precisa, a posição, o movimento e outras várias propriedades das estrelas localizadas na nossa galáxia. Por que essa missão foi lançada? É aquele grande problema que eu falo, que nós moramos dentro da nossa galáxia. Como que nós vamos saber a forma da nossa galáxia? Se a gente começar a observar uma quantidade enorme de estrelas, nós vamos ter uma ideia de como essas estrelas estão distribuídas, e assim nós conseguimos tirar a informação sobre a forma da nossa galáxia. É para isso que essa missão foi feita. Ela substituiu uma missão muito famosa chamada Hiparcus. Para quem não sabe quem foi Hiparcus, Hiparcus foi o grego que, pela primeira vez, fez a medição da posição de estrelas no céu. Então a Agência Espacial Europeia lançou uma missão Hiparcus e depois, agora não, a gente já faz tempo, lançou a missão Gaia. A missão Gaia já mediu aí a posição de quase 2 bilhões de estrelas. É coisa pra caramba. E com isso a gente vai tendo uma ideia de como que é a forma da nossa galáxia. Ué, mas esse vídeo é sobre buraco negro. E você está falando de estrela. Como pode uma coisa estar relacionada com a outra? Porque é o seguinte, enquanto a missão Gaia está aí varrendo o céu, ela varre o céu, aliás, até um ponto legal da gente falar, que ela é diferente do James Webb, por exemplo, que é um telescópio que trabalha por projetos. A Gaia fica varrendo o céu o tempo todo. E nessa varredura que ela faz do céu, sendo que o objetivo principal dela é estudar estrelas, ela também estuda outros objetos. Então, por exemplo, se você entrar no catálogo da missão Gaia, aliás, é um catálogo público, qualquer um pode entrar lá e baixar os dados, aliás, tem aluno meu que fez TCC usando dados da missão Gaia, o que é muito legal. Então, você tem dados de asteroides, dados de cometas, dados de galáxias, dados de vários objetos. Entre esses objetos, todos que estão ali no catálogo da missão Gaia, existe os quasars. Para quem não lembra o que é quasar, já falei aqui bastante, mas, para quem não lembra, quasars são aqueles núcleos ativos de galáxias, ou seja, galáxias que têm no seu centro um buraco negro supermassivo, e esse buraco negro está ativo, ou seja, ele está se alimentando vorazmente de matéria. Quando faz isso, cria-se um grande disco de acreção ao redor do buraco negro, e esse disco acaba emitindo uma grande quantidade de radiação, isso que caracteriza os quasars. Para vocês terem uma ideia, no catálogo da missão Gaia, tem cerca de 6 milhões de candidatos a quasars. E aí os pesquisadores começam a estudar, alguns são eliminados, alguns acabam não sendo quasars, outros continuam sendo e tudo mais. E nessa coisa toda, nessa pesquisa toda, em cima dos dados da missão Gaia, porque é muito dado, um grupo de pesquisadores resolveu criar o maior mapa já feito, que mostra a distribuição dos quasars no universo. Esse mapa, ele tem nada mais nada menos do que 1.3 milhão de quasars mapeados. É como se tivesse 1.3 milhão de galáxias, porque os quasars são os núcleos ativos dessas galáxias. Sendo que isso é um mapa que ele se espalha pelo tempo e pelo espaço. Sendo que o quasar mais distante que está nesse catálogo, ele está a uma, vamos dizer assim, quando o universo tinha apenas 1.5 bilhão de anos de vida. Ou seja, um quasar muito antigo. Então ela vem mapeando os quasars, tanto ao longo do tempo, como ao longo do espaço. e assim criou esse mapa maravilhoso que mostra essa distribuição, e não só a distribuição, mas a distribuição tridimensional dos quasars no universo. E aí você pode perguntar, para que fazer isso? Os quasars têm propriedades muito interessantes, e são essas propriedades que os astrônomos acabam usando. Uma delas, muito legal, é a seguinte, Esses quasars, como eles são núcleos que brilham muito intensamente, na verdade, eles brilham mais que a galáxia inteira. Então você vê ali, o que eles veem, na verdade, é o brilho do centro da galáxia. Esses quasars, eles acabam funcionando como faróis para iluminar a teia cósmica. Então, já falei, a teia cósmica é aquela grande estrutura que domina o universo, e é como se você estivesse numa floresta andando de noite, e tem uma teia de aranha. Você não vai ver, mas se você pegar uma lanterna e iluminar de certa forma aquela teia de aranha, você acaba vendo a teia e não bate nela. Os quasars funcionam como se fosse essa lanterna. Eles acabam iluminando, dependendo do ângulo, dependendo do quasar que está sendo usado, da intensidade e tudo mais, os filamentos da teia cósmica. E é assim que os astrônomos fazem imagens da teia cósmica. Então isso é uma grande utilização. A outra grande utilização é a seguinte. Como esse mapa da distribuição dos quasars pela missão Gaia é um mapa feito ao longo do tempo e do espaço, ou seja, tem quasars muito antigos, até quasars mais recentes, e distribuídos de forma tridimensional, eles podem nos dar uma ideia muito boa de como é a distribuição da matéria escura no universo. A única maneira da gente ter uma noção da matéria escura é na grande escala do universo. Então você sai mapeando muita galáxia, você consegue ter uma noção, você consegue criar o mapa da distribuição da matéria escura. E se você tem galáxias ativas, que tem seu núcleo ativo, como é o caso dos quasars, fica mais fácil ainda de você conseguir criar essa distribuição da matéria escura pelo universo, que é algo que os astrônomos querem muito saber. Outra coisa também, os astrônomos já fizeram isso, já estão fazendo isso, relacionando esse mapa com o mapa da radiação cósmica de fundo. Então isso também é muito legal, porque a radiação cósmica de fundo foi a radiação emitida durante o Big Bang, você tem os quasars que foram emitindo radiação posteriormente, Então quando você compara esses dois mapas, você pode ter uma medida de onde você tem uma maior aglomeração de matéria escura, ou de matéria mesmo, bariônica, do que em outra região. Então você acaba tendo uma distribuição de como que é a matéria no universo, comparando a radiação cósmica de fundo com esse mapa criado agora pela missão Gaia. Ou seja, tem muita coisa interessante que pode ser tirado daí, que pode ser tirado daí, e com isso você vai usar, primeiro, você está usando uma missão que foi feita para estudar estrela, você está usando ela para estudar galáxias ativas, núcleos ativos de galáxia. Segundo, você pode pegar esse mapa, essa distribuição tridimensional dessas galáxias no universo, e a partir daí tirar várias outras ideias, da teia cósmica, da distribuição de matéria, da distribuição de matéria escura, ou seja, um trabalho espetacular. O artigo foi publicado no The Astrophysical Journal, e Astrophysical Journal traz todos os detalhes, eu vou deixar tudo aqui na descrição, para quem quiser se aprofundar. E a missão Gaia, de novo, lembrando, é uma missão que tem os dados publicamente abertos, então qualquer um aqui pode entrar no site da Gaia, baixar os dados e fazer o trabalho que você quiser, o estudo que você quiser, e chegar a conclusões que você bem entender também, até conclusões diferentes daquelas que já foram feitas. O negócio da Gaia tem, ela lança de tempos em tempos, eles fazem o release de dados, que a gente chama. Estamos no terceiro release, então tudo isso aí que nós estamos vendo foi feito com base no terceiro grande lançamento de dados da missão Gaia, deve ter outros lançamentos ainda, e com isso você vai aí pegando uma grande quantidade de informação, e gerando uma outra grande quantidade de conclusões sobre o universo. É uma missão que pode ajudar a gente a entender muito bem, principalmente a distribuição de matéria no nosso universo. Beleza? Pessoal, então tá aí, esse era o vídeo que eu queria trazer no canal pra vocês, agora espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe aquele tapa no dedão, aquela voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância, nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber, tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Fui.